Para sua casa caiu de vez, ou seja, o seu passado, você faz tudo errado, sua bunda é enganado, eu já tô cansado. Muito bem, galerinha, hoje eu tô aqui para poder tirar umas dúvidas, que muita gente tá aí no YouTube aí, a respeito de fonte de celular para ligar certos tipos de aparelho. Liga, se tiver dentro da voltagem dela, como todos sabem, o celular, ele é no máximo 5 volts, né? Aí tem aí no YouTube aí, muita gente postando aí, que liga som, liga não sei o que, um aparelho, essas coisas, tudo com fonte de celular. Não cai nessa, não cai nessa, que não carrega, tá aqui o teste, eu fiz um teste aqui agora, para você poder tocar um som, um som de um básico, desse daqui, ó. O som em si, ele é 12 volts, ele é 12 volts, então ele precisa de 12 volts para tocar ele, e os carregadores de celular, os carregadores de celular, é tudo 5 volts. Aí para dar 12 volts ali, você tem que sair emendando, fazendo uma ligação em série, de mais ou menos 3 carregadores desse aqui, então seja, você vai ocupar 3 tomadas, não cai nessa não, não cai nessa. É melhor você fazer, igual eu fiz aqui, ó, ó, olha lá para você ver, ó, a fonte lá é 12 volts e 5 amperes. A amperagem não joga muito para o chãozinho básico assim, não, só se for com um amplificador, essas coisas, aí precisa de uma amperagem boa. Mas o 12 volts aqui é o mais importante, que é só o rádio seco aqui, ó, pode ver aqui, ó, ele está ligado, ó, está vendo? Está ligado? O radinho, ó, uma fonte. Esse aqui, gente, é uma fonte de... Esse aqui é uma fonte de impressora, de impressora. Ela é 12 volts e 5 amperes, toca normal, ó. Está vendo? Se eu tirar ela aqui, ó, o microfone vai soltar aqui, ó, desligou o som, desligou, ó, é da nossa fonte aqui, ó, é da nossa fonte, ó, vou ligar ela, vocês veem, gente, eu estou com a mão só, às vezes a coisa não fica muito boa, me perdoei, ó. Ó, vai ligar, ó, muito, gente, eu estou com a mão só aqui, ó. Aí, peraí. Aí, peraí. Só um minutinho. Gente, deu um corte aí no vídeo, mas não queria ter dado o corte no vídeo, é porque eu estou com uma mão só, para poder emendar os fios ali, ó, da fonte, que é a fonte. A fonte, 12 volts, o fio dela está desmendado, o rádio aqui desligado. Vou emendar os dois fios dela para o rádio, ó. Ó, ó, o rádio. Tá vendo? Tá vendo? Mas isso tudo é por causa de uma fonte de 12 volts. Esse vai focar aí para vocês. É uma fonte, 12 volts, 5 amperes, ó. É de uma impressora que eu tenho aqui, que ela queimou. Queimou não. Ela caiu aí, minha menina, deixou ela cair. Aí, se batifou meio linda, então, nós estamos usando peça dela. Mas, resumindo, gente, ó. Eu tenho mais outra fonte aqui, ó. Tudo que for 12 volts, você pode ligar no som, assim. No som limpo, né? Não pode ter amplificador, aquelas coisas assim. Porque aí você precisa de uma amperagem boa para poder tocar aquilo. Agora, se for um som limpo aqui, ó. Aqui eu estou com 5 amperes. Toca normal o som, igual você estava vendo aqui. Agora, carregador de celular. Vocês podem olhar na especificação dele. Todos eles são 5 amperes. No máximo, 5 amperes. Tem uns que é até 2,5. 2,5 amperes. Então, não dá conta de tocar. Não dá conta. É tudo farsa lá. É mentira. Não dá conta de tocar, viu? Então, fica esperto aí. Hoje, a dica aí é de como ligar um somzinho. Às vezes, você tem um somzinho. Não tem um som residencial. Mas, você tem um somzinho de carro. E, você não tem a bateria para tocar ele à noite. Não tem alguma bateria. Mas, aí, você tem uma fonte. A ligação é bem simples, ó. O fio que vai ser ligado lá na bateria, ó. São dois, tá vendo? Sempre é esses dois. Esses dois mais grossos aqui. Um você vai ligar. O importante seria você ligar certinho nas fases. Mas, como essa fonte aqui, ela não julga muito positivo e negativo. Você pode ligar em qualquer um aqui. Negativo, positivo. Que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não é só você fazer a ligação aqui certinho aqui, ó. Nos alto-falantes já vai estar ligado, né? Nos alto-falantes já vai estar ligado. Você vai pegar só os dois aqui, que é a do... Daí, que vai energia para o som, né? Que, no caso, o amarelo e o vermelho, que vem de lá do rádio lá. Amarelo e vermelho é o positivo. E o preto é o negativo. Então, aí você ligou na sua fonte de 12 volts. Tá aí funcionando o som. Beleza? Espero que todos aí tenham gostado aí do vídeo aí. E o alerta aí. Dá um like aí e compartilha o vídeo. Até lá. Mais um abraço. Tchau. 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 Tchau.